Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje eu vou ensinar vocês a como lidar com casas vazias no seu mapa astral Música Algumas pessoas quando se debruçam no seu mapa natal constatam que determinadas casas estão vazias que determinadas casas não tem nenhum planeta mas para você se certificar que uma casa está de fato vazia você deve montar primeiramente o seu mapa natal e para isso você deve saber a hora exata da sua certidão de nascimento de preferência com os minutos ajustados e uma vez que você levanta o seu mapa natal você vai levantar o mapa Bava Chalit ou mapa Bava ou simplesmente o mapa das casas e o mapa das casas fornece a geometria precisa de onde está a localização de um planeta na casa então existe esse mito em redor dos astrológicos de que se você não tem um planeta numa determinada casa que aquela casa está desativada se você não tem um astro naquela casa que aquela área da sua vida é desativada e isso é um mito porque casas vazias são tão importantes quanto as casas que tem astros dentro então para o exemplo que eu vou dar para vocês aqui esse é um típico horóscopo do norte da Índia que ele é lido em sentido anti-horário onde o acidente é demarcado pelo diamante superior e o meio do céu demarcado pelo diamante da direita quando nós trabalhamos com regência de casas ou com dispositores ou com lordes você deve desconsiderar a regência de Raho Queto Urano Netuno e Plutão Raho e Queto são conhecidos na astrologia ocidental como o Nodo Norte e o Nodo Sul da Lua mas na astrologia védica Raho é o regente kármico de aquário e Qeto é o regente kármico de escorpião quando trabalhamos com nakshatras ou constelações ou mansões lunares Raho rege três nakshatras o nakshatra de Ardra Swati e Shatabhishek especificamente dentro da constelação de gêmeos Libra e Aquário e a mesma coisa Keto ele rege três nakshatras o primeiro é Ashwini o segundo Maga e o terceiro Mula que se encontram respectivamente nas constelações de Ares Leão e Sagittário na astrologia ocidental principalmente em redutos de astrologia moderna se trabalha com os planetas transaturninos ou os planetas transpessoais que são Urano Netuno e Plutão na astrologia ocidental se considera Urano como o corrigente de Aquário Netuno como o corrigente de Peixes e Plutão como o corrigente de Escorpião em astrologia védica tradicionalmente não se utiliza Urano Netuno e Plutão mas na chamado movimento Neo Védico de astrologia que surgiu no século XX se utiliza Urano Netuno e Plutão no mapa natal e nos mapas divisionais ou Vargas sim mas nós não aplicamos a regência dos transpessoais nem casas nem signos nem constelações nem nakshatras e nem empadas então quando nós estamos trabalhando com dispositores ou regência de casas ou lordes de casas você deve desconsiderar a regência de Raho Keto Urano Netuno e Plutão porque do contrário você vai destruir o sistema védico de astrologia então para esse mapa aqui vocês reparem que todas as casas estão prestidas então nós temos o ascendente em câncer que é representado pela casa pelo quarto signo então essa é a casa 1 e o ascendente é câncer então Saturno está na casa 1 em câncer Júpiter na casa 2 em leão Quito na casa 3 em virgem Vênus na casa 4 em Libra Plutão e o sol em escorpião na casa 5 Mercúrio em Sagitário na casa 9 Urano e Netuno em Capricórnio na casa 7 Rahu em Peixes na casa 9 Lua em Ares na casa 10 e Marte em Touro na casa 11 então as casas 8 e 12 estão vazias eu vou me basear apenas na casa 8 para esse vídeo então nós vemos aqui que Aquário é o oitavo signo constado a partir do ascendente então Saturno é o dispositor da casa 8 para uma pessoa com ascendente em câncer Saturno é o regente da casa 8 ou o Lorde da casa 8 então a casa 8 representa crises dentre várias coisas ela representa crises então você deve buscar a posição de Saturno porque a casa onde Saturno for ele vai levar a energia da casa 8 consigo então essa pessoa tem Saturno Natal na casa 1 então significa que pelo menos uma vez na vida dela ela vai ter uma crise de identidade agora suponha que ao invés de estar na 1 Saturno se encontrar aqui na casa 2 essa pessoa vai ter uma crise financeira ao longo da vida se Saturno estiver na casa 3 essa pessoa vai ter uma crise com irmãos e irmãs ao longo da vida Saturno na 4 a pessoa vai ter uma crise com a mãe Saturno na 5 uma crise na educação uma crise com os filhos e filhas Saturno na casa 6 uma crise na saúde Saturno na casa 7 uma crise no casamento Saturno Saturno na casa 8 então ele rege a casa 8 está dentro da casa 8 essa pessoa vai ter a longevidade estendida ela vai viver mais do que a média populacional porque Saturno dá longevidade e quando você coloca o planeta da longevidade na casa da longevidade ele dá uma vida longa mas ela pode sim ter crises na saúde crises com doenças crônicas que vai ser superada porque Saturno está forte por signo e por casa Saturno na casa 9 essa pessoa vai ter uma crise com o pai essa pessoa vai ter uma crise com o curso universitário pode também ter uma crise com a religião dela Saturno na casa 10 essa pessoa vai ter uma crise na carreira Saturno na casa 11 ela vai ter uma crise com o seu grupo de amizades e com o irmão mais velho porque a casa 11 representa o irmão mais velho e por último Saturno na casa 12 essa pessoa vai destruir uma doença porque quando o dispositor de uma casa maléfica vai para outra casa maléfica forma a assinatura ou combinação planetária conhecida como Viprita Raja Yoga isso dá força e inteligência de sobrevivência então qualquer doença ou perda que essa pessoa tiver ela vai ter o poder de destruir as doenças e destruir as perdas então da próxima vez que você encontrar em blogs no facebook no youtube astrólogos ou leigos falando que uma casa vazia está desativada questione questione tá certo porque lembre-se casas vazias tem a mesma importância que casas preenchidas por planetas eu espero que isso tenha ajudado se você curtiu não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de dar um joinha embaixo da tela eu posto vídeo de astrologia toda semana então esteja sempre ligado para você não perder nada tá certo e como sempre nos vemos na próxima com mais novidades obrigado